A tragédia em Suzano acabou trazendo um outro debate em questão, o desarmamento, que agora gerou virais. Vamos falar sobre isso? Bom, Gilberto, você viu várias imagens de crianças fazendo aquele sinal de arma que foi um marco na campanha do Bolsonaro. O que isso tem a ver com o massacre que aconteceu em Suzano e com essa nova discussão, que não é nova, né? E com essa discussão que voltou sobre o desarmamento. Olha, um dos pontos mais importantes dessa tragédia que comoveu o país foi a viralização do debate sobre a questão das armas. E o que se viralizou é o seguinte, o Bolsonaro já aprovou um decreto flexibilizando a posse da arma. Só para explicar, a posse da arma é quando você pode colocar a arma em casa, na sua empresa. E já está em discussão o porte da arma. O porte da arma é quando você pode levar a arma em qualquer lugar, no cinema, no teatro, até dentro do avião. E o que aconteceu? Essa tragédia em Suzano, ela levantou a seguinte pergunta óbvia. O que vai acontecer se mais pessoas tiverem acesso à arma? E às vezes quando eu falo mais pessoas tiverem acesso à arma, não é só porque o ladrão compra uma arma, é porque ele assalta uma pessoa que já tem uma arma. E a suspeita que essa discussão traz é muito simples. Quanto mais armas, mais risco de acidente. Essa discussão não é exclusiva no Brasil. Nos Estados Unidos, toda vez que tem um massacre desse tipo, é a mesma questão. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção nessa discussão, que para mim foi a coisa que mais chocou. Enquanto o país todo estava em luto com essa questão do massacre, alguns fóruns de jovens... Estavam comemorando isso. Estavam comemorando isso. Estavam colocando os meninos como heróis, né? E o que você começou a notar agora é que tem muitos fóruns que estimulam esse tipo de crime. Inclusive ensinam como fazer isso e que muniram esses dois jovens. Então você fala assim, se você fizer isso, você é herói. Para os jovens, alguns jogos que são massacrados no dia a dia, que não tem visibilidade, que não tem visibilidade na família, na escola. Aqui é a chance que eu tenho de ganhar notoriedade. Ou seja, tem uma série de questões que estão sendo levantadas. Os tipos de games que as pessoas jogam. O tipo de comunidade que elas moram. Quanto colocar arma, isso te traz poder ou não? Quanto você colocar essa imagem de herói ligado à arma, pode, na cabeça de uma criança ou de um adolescente, ter outro resultado? Não, e aí você vê como a discussão ficou efervescente. Então, o Eduardo Bolsonaro... Mais um viral. Que provocou um super viral aí, disse que ter uma arma é igual ter um carro. Ele fala assim, depende de como você usa. Então, no limite, ele pode falar que uma arma é igual uma faca. Ou que uma arma é igual uma colher. Ele desconsiderou todo o resto do cenário. Essa pedra que você está usando aqui, de repente, se você me der um soco bem feito, quem sabe... Quer dizer, é a mesma coisa se usar um revólver. A pergunta é, será que o Brasil está realmente preparado para saber lidar com tanto acesso à arma? Com esse porte de arma. Com esse porte de arma. Com tantos jovens em estados de marginalidade. Com tanto estímulo à violência. Então, o que acontece é que você viu hoje nos jornais, né? O Globo fez um editorial super pesado contra armas. A Folha fez uma coluna mostrando que o que aconteceu nessa zona atingiu direto o presidente. Tanto você notou que ele esperou seis horas para fazer um comentário. Ele que faz comentário... Ele tuita sobre tudo, né, gente? Sobre BBB... É tudo. Ele esperou seis horas para fazer o comentário. Por quê, né? Agora, e o que é interessante é que o governo, as redes governamentais já estavam percebendo a associação nas redes sociais entre armas e o governo dele e o que aconteceu em Suzano. Porque, na verdade, qual foi a imagem dele na campanha? Qual foi a imagem que viralizou? Qual foi a grande viral da campanha? É ele com a arma, com criança. Então, de alguma forma, isso na cabeça das pessoas fala assim, é uma pessoa que simula a arma. Eu não seria leviano aqui de falar que aquele episódio é por causa do Bolsonaro. Embora tenha muita gente de forma leviana... Mas que está tudo, assim, de certa forma... É, muita gente leviana, porque o garoto tem 17 anos, ele não poderia ter arma... Não é diretamente relacionado, a gente está falando, mas é um contexto maior que isso, né? Na percepção das redes sociais, que é onde eles medem o impacto, as pessoas estão relacionando. Porque a imagem dele é com uma arma na mão e com crianças numa arma na mão. Não, inclusive tem escolas inteiras com as crianças fazendo esse... Fazendo esse gesto. Então, o que se tira desse episódio é que essa tragédia trouxe um debate, esse de sincero, e que precisa ser analisado com calma, sobre o que significa você flexibilizar a posse e a porte de armas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho